Olá, bom dia para você. O Poder e Negócios de hoje vai falar sobre programas sociais, ações de combate à fome e redução da desigualdade em Pernambuco. Quais os investimentos do governo do Estado para garantir segurança alimentar a população de baixa renda? É sobre essa e outras questões que vamos conversar agora com o secretário Carlos Braga, da Secretaria de Assistência Social Combate à Fome e Política sobre Drogas. Secretário, bom dia. Obrigada pela participação aqui com a gente. Bem-vindo. Bom dia, Meire. Por favor. Bom dia a todos que nos assistem. Satisfação enorme estar com vocês aqui. Vamos falar sobre o que o povo precisa para se manter com qualidade de vida. A gente sabe, claro, que reduzir as desigualdades sociais é um grande desafio, né, gente, para qualquer governo. Quem não tem emprego, por exemplo, tem mais dificuldade de se manter e botar comida na mesa, garantir o pão de cada dia. Aqui em Pernambuco, por exemplo, no ano passado, foi registrada a maior taxa de desocupação do país com 13,4% da população a partir dos 14 anos, sem qualquer tipo de ocupação. A gente sabe que isso é um grande desafio, até porque é quase o dobro da média nacional de 7,9%, de acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E também muitas mulheres estão aí vivendo na extrema pobreza com até 200 reais por mês, além de outros indicadores, né, secretário, que a gente vem acompanhando, indicadores sociais que mostram a necessidade de um investimento maior. E aí, dentro dessa realidade, dentro dessa situação, que não só é em Pernambuco, a gente sabe das grandes dificuldades, quais foram as prioridades elencadas pelo atual governo estadual e repassadas à sua secretaria para que tivessem prioridades na resolução? Meire, desde o início do governo, a grande preocupação da governadora Raquel tem sido realmente a questão do combate à fome. Nós temos números alarmantes de mais de 2 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional grave. Ou seja, falando popularmente, passando fome, realmente sem a condição de ter as três refeições diárias da forma devida. Então, partiu-se do início de fortalecimento das equipes de assistência social dos 184 municípios. O governo tem fortalecido o repasse de fundo a fundo, que é, na verdade, o recurso que sai dos cofres da assistência social estadual para os 184 municípios, fortalecendo, assim, as equipes de ponta. Os CRAs, os CREAs, as casas de acolhimento, os benefícios eventuais, enfim, várias situações. E aí começou o estudo, veio aí as cozinhas comunitárias. Hoje são 114 cozinhas inauguradas em parceria Estado-municípios. São 200 refeições por dia para a população referenciada pelo CRAs. E há pouco mais de 15 dias nós lançamos o Mãe de Pernambuco. Foi lá no Palácio do Campo das Princesas. Pois é, inclusive a gente vai colocar imagens aqui, a gente vai detalhar, porque tem muita gente ainda com dúvida, né? Um programa que está recém-lançado, o programa Mãe de Pernambuco foi lançado em março, como o secretário falou, para beneficiar 100 mil mulheres, com 300 reais por mês, a partir de maio. Como é que vocês chegaram a essa conta? E quais os critérios também para que essas mulheres passem a ser beneficiadas, secretário? Na verdade, é uma conta financeira matemática, né? Primeiro, foi criado o projeto de lei Pernambuco Sem Fome. E, na verdade, o Mãe de Pernambuco, o Bom Prato, que é a questão das cozinhas comunitárias, o PAA está dentro desse programa, porque o foco realmente é chegar nesse número alarmante de pessoas. E são ações que nós vamos fazendo para que esses números possam vir a ser impactados, né? Que nós possamos diminuir cada vez mais. As 100 mil mães, foi um cálculo matemático para entrar no PPA, na LOA, e a gente conseguiu garantir no orçamento os 30 milhões de reais mensais, que são 360 milhões de reais por ano, para que seja garantido esses 300 reais para essas 100 mil mulheres. E dentro dos critérios, por exemplo, a mulher tem que ser chefe de família, ela tem que ter uma idade mínima, quais foram os padrões? Não, a questão idade não interfere, ela tem que estar registrada no Cade Único, né? Nós baixamos a folha do Bolsa Família, fizemos um estudo de todas as mulheres que são chefes de família, que possuem, que estão grávidas ou que possuem filhos ou são cuidadoras de 0 a 6 anos, que estejam regulares no Bolsa, que morem no estado de Pernambuco e que não tenham emprego ou renda formal. Bom, então, para que a mulher receba esse benefício, precisa entrar no site, hein, gente? Anota aí, mãesdepernambuco.pe.gov.br, mas a gente vai até colocar aqui o site para deixar bem claro, aquelas mulheres que são mais vulneráveis, que não têm acesso ou conhecimento para lidar com a internet, como é que é a orientação para que elas possam participar? Meire, o site é muito leve, né? Nós já fizemos testes em vários computadores, já fizemos testes em vários tipos de smartphone. Sabemos, sim, que nesse percentual tem uma quantidade de mulheres considerável que não teria esses equipamentos, mas a gente está incentivando que procure um vizinho, que procure um amigo, um parente, né? Que possa pedir essa ajuda. Dura menos de dois minutos a confirmação, porque, na verdade, não existe um cadastro. Quando a folha do Bolsa foi baixada, foi feito um estudo das 100 mil mais vulneráveis do estado. Então, esse cálculo é totalmente matemático. A secretaria montou um esquema especial, montou, por exemplo, um call center especial para atender, uma ouvidoria também especial para atender exclusivamente esse público? Sim, a ouvidoria da secretaria foi ampliada e nós criamos o call center Mães de Pernambuco. Nós temos hoje funcionários trabalhando em todo o horário comercial, única e exclusivamente para atender as demandas do Mães de Pernambuco, que é, no caso, a nossa ouvidoria, o 0800. Tem o 0800 aí. 0814421, exatamente. Nossa, que maravilha. Então, quem tiver dúvida pode entrar em contato com vocês através dessa forma e vocês vão estar sempre disponíveis para tirar as dúvidas, né? Sim, sim. Bom, e também é possível mandar mensagens pelo WhatsApp? Sim. A gente vai colocar aí na tela. Nós também temos o WhatsApp. O WhatsApp, ele tem, na verdade, uma demanda maior. A gente está demorando um pouquinho mais a responder, porque o número realmente é muito alto, mas o interesse, sim, é que todas sejam respondidas. Nós temos esse prazo até 25 de abril, né? Que é o que nós pedimos para que todas possam fazer a sua confirmação. E, assim, com muito esmero, nós estamos tentando atender a todo mundo. Secretário, para que a mulher saiba se ela foi ou não selecionada, a gente vai colocar de novo o site aqui, até porque precisa seguir um passo a passo, hein, gente? Informando aqui, o senhor falou sobre o número do NIS, né? Então, ela entra no site, clica ali em confirmar a participação, aí o que é que acontece a partir daí? Na hora que ela clicar em confirmar a participação, a próxima tela vai pedir o número do NIS e a data de nascimento. Então, ela vai escrever ali o número do NIS e a data de nascimento, vai colocar avançar. Se ela for uma das 100 mil beneficiárias, vai aparecer parabéns, você é elegível para o programa Mãe de Pernambuco. E vai ter um clique dizendo desejo participar. Então, na hora que ela clicar ali, ela já está pronta para receber o recurso. Certo. E ela tem até o dia 25 para fazer isso. Há uma possibilidade de prorrogação desse prazo? Meire, nós estamos com números muito bons. Nós atingimos ontem já 50 mil mulheres confirmadas. Eu ia perguntar isso, quantas cadastradas? Nós já confirmamos ontem 50 mil, hoje devemos estar em torno de 53 mil confirmações, um pouco mais de 15 dias do lançamento. E o número realmente está muito interessante, mas o foco da governadora é realmente chegar a 100 mil. Então, nós vamos fazer busca ativa, estamos conversando com os municípios, pedindo apoio a muitos deles, para que a gente consiga realmente chegar a 100 mil. Secretário, como é que serão os pagamentos desses 300 reais? A partir do momento que a gente fechar o pacote, nós vamos mandar para a Caixa Econômica, e a Caixa Econômica Federal vai emitir um cartão de saque, um cartão para cada mulher. E a Caixa Econômica vai enviar esse cartão para os endereços. E muitas perguntam assim, mas e se não chegar? Não tem problema, a Caixa Econômica mais próxima dela, da sua residência, também vai poder entregar esse cartão. E aí está previsto para o dia 13 de maio, um dia posterior ao dia das mães, o primeiro pagamento, e a partir do mês de junho, no quinto dia útil de cada mês. O senhor falou em 30 milhões de reais, é isso? São 30 milhões de reais mensais. 30 milhões previstos para esse auxílio aí. E esse pagamento está garantido por quanto tempo? Ele tanto está incluído no PPA, que garante toda a gestão da governadora Raquel, como ano a ano nós vamos incluir, deixar no orçamento, para que esses 360 milhões realmente sejam destinados para elas. O investimento no combate à fome geral, Meire, ele chega a meio bilhão de reais. Quando a gente vai olhar no orçamento, na loa do Estado, o investimento realmente é muito significativo. E a gente tem uma aproximação, por exemplo, de cidades com maior número de beneficiadas? Petrolina foi a que teve o maior número de contempladas. Por quê? Por conta da situação mesmo social? Pode ser a situação social, pode ser a questão do índice de atendimento nos CRAs, a questão de manter sempre o seu cadastro único ativo, está sempre fazendo as alterações necessárias, se recomenda que pelo menos a cada seis meses se visite um CRAs para fazer a sua atualização, todas essas pessoas que são beneficiárias, nós temos milhões de pessoas que são beneficiárias no Bolsa Família. Então, Petrolina foi a maior contemplada, seguindo por Jaboatão dos Guararapes, terceiro Recife, quarto Caruaru, quinto Araripina, e seguindo aí os 184 municípios receberam, vão receber beneficiárias, todos eles. Em relação à faixa de idade, tem um perfil dessas mulheres? Olha, Meire, a grande maioria está ali entre 25 e 45 anos. Nós temos ainda uma quantidade, porque na verdade, quando nós fomos estudar o sistema, nós verificamos que aproximadamente 96 mil são mães, geraram. E nós temos ali uma média de 4 a 5 mil, que são vós, que são tias, que são irmãs. Mas que são mantenedoras, né? Exatamente, elas estão registradas no Cadê Único como responsável familiar daquela criança. Porque o foco do programa, além de fortalecer o lar chefiado pela mulher, ele tem o foco de cruidade da primeira infância, que é uma idade importantíssima no desenvolvimento de um adolescente, de um adulto. Tudo que a gente vai ser na fase adulta da vida, depende muito do que a pessoa vive de 0 a 6 anos. E eu vou dizer uma coisa, 300 reais fazem uma diferença gigante. É um botijão de gás, é um leite para o menino, é um pão na hora de sair para tomar um café. Com certeza, Meire. Faz muita diferença. Secretário, a gente recebeu muitas perguntas pelas redes sociais, com dúvidas, né? Em relação aos programas que vão atender as mães de Pernambuco e também outros públicos. A gente vai mostrar já já. E também vai falar sobre outros programas para matar a fome, para tratar questões ligadas às drogas. A gente volta rapidinho. Até já. Estamos de volta com o Poder e Negócios, hoje falando sobre os programas sociais, para matar a fome do povo, reduzir as desigualdades sociais e tratar de políticas sobre drogas. Estamos com o secretário Carlos Braga, da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas. E, conforme o prometido, a gente vai tirar algumas dúvidas de pessoas sobre o programa Mães de Pernambuco. A gente recebeu aqui pela rede social da TV Guararapes Recó, secretário. Eu vou começar com Sabrina. Eu, Sabrina. Ela diz o seguinte, quem já recebe e está gestante, será que vai ter esse direito também do Mães de Pernambuco? Na verdade, quando o programa foi estruturado, nós baixamos a folha do Bolsa Família. Então, se quando foi baixada aquela folha, ela já estava na situação de gestante, atualizada no Cade Único, ela pode ter entrado. Caso essa gestação dela não tenha sido informada no cadastro dela do Bolsa Família, possivelmente não. É bom sempre atualizar o cadastro, deixar sempre o cadastro atualizado, por qualquer mudança que aconteça na família, né? É. Teve a questão de um casamento, deve-se avisar. Teve um nascimento, deve-se avisar. Tudo que acontece na vida daquele beneficiário é importante que seja avisado no Cade. Porque o Cade Único, na verdade, Meire, ele alimenta mais de 30 programas sociais, né? Seja do governo estadual ou federal. Então, é sempre muito bom que esse programa esteja realmente atualizado. Aqui tem uma dúvida da Tami. Fui contemplada, mas para a fila de espera. Tem isso também? Tem, porque o programa, ele vai trabalhar com folhas de seis em seis meses. Então, nós baixamos essa folha agora, fizemos o estudo, detectamos as 100 mil mulheres mais vulneráveis. Daqui a seis meses, esse procedimento vai ser feito novamente. Então, obviamente que se nesses seis meses o único filho daquela senhora completou seis anos, se aquela senhora foi registrada, por exemplo, num trabalho, então ela deixa de ser elegível e abre espaço para pessoas que estejam nessa fila de espera, sim. Bom, tem mais uma dúvida aqui dizendo o seguinte. Muitas estão falando que não foram aceitas, mas quem escolhe não é o governo, e sim um cálculo matemático para que as mulheres mais pobres de Pernambuco sejam aceitas? Exatamente. Essa foi a grande preocupação do governo. Não tem escolha de absolutamente ninguém. Tudo isso é um cálculo matemático. Saber exatamente as 100 mil mais vulneráveis, inclusive, Meire, com o recebimento do Bolsa. Nós pegamos lá a pessoa que está em renda zero, acrescentamos aquilo que o Bolsa Família paga para ela, e mesmo com o recebimento do Bolsa, a escolha das 100 mil mais vulneráveis. Então, tudo é matemática, não existe uma escolha direta de nenhum nome. Secretário, o governo do Estado divulgou que vem fortalecendo aí os repasses entre Estado e municípios, e o senhor falou aí sobre essa parceria que é tão importante, também para contemplar serviços aí que não recebiam um financiamento estadual. Como os centros, por exemplo, os centros de serviços ligados a outros programas, como é esse fortalecimento, esse vínculo entre o Estado e os municípios para fortalecer esses centros? A assistência social, ela trabalha de uma forma muito descentralizada. Existem 343 CRAs no Estado, existem 193 CRAs, que são o Centro de Referência da Assistência Social e o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Aí existem as casas de acolhimento de crianças e adolescentes, existem os albergues, os centros POP, esses mais focados em população e situação de rua, enfim, são vários trabalhos divididos em todos os municípios do Estado. E existe um repasse que a gente chama de fundo a fundo, que é o repasse que sai do Fundo Estadual de Assistência para os Fundos Municipais de Assistência Social. Quando a governadora Raquel Lira chegou, ela pediu para a gente levantar o último repasse, que tinha sido de 26 milhões ano, 2022. No ano de 2023, ela conseguiu repassar 50 milhões. E agora, para 2024, está previsto 85 milhões de reais. Esse repasse para os municípios? Esse repasse é para os municípios. E aí, o que é que os prefeitos e as prefeitas conseguem fazer? Fortalecer o trabalho da ponta. Fortalecer aquela pessoa que trabalha no CRAS, aquela pessoa que trabalha no Cade Único, aquela pessoa que recebe a população em situação de rua, para entender, ver a questão da reconstrução do projeto de vida deles, enfim, todas as áreas de atuação. O PAIF, que é o programa que cuida da questão das cestas básicas. Então, o interesse do governo do Estado, inicialmente, foi fortalecer essas equipes, fortalecer os municípios, para que o braço social dessa parceria Estado-Municípios consiga abraçar melhor essa comunidade. Foi divulgado que as políticas de assistência social e segurança alimentar e nutricional também terão este ano um maior volume de investimentos. Gente, a gente está falando de 85 milhões de reais, secretário, é isso mesmo. Na prática, a gente quer saber, o povo vai ter isso por quanto tempo? Isso é sustentável? O governo consegue, com esse volume de recursos, dar conta de alimentar o povo? Ou é preciso ainda mais pulverizar para outras secretarias? Porque a sua secretaria precisa ter um guarda-chuva muito grande para o tamanho da desigualdade que a gente tem aqui. O senhor vem falando muito sobre isso. São 85 milhões que, na prática, funcionam de que forma? Esses 85 milhões que a gente fala de fundo a fundo, ele vai fortalecer as equipes de assistência social. Quando essa equipe do município, dos 184 municípios, estão fortalecidas, elas conseguem fortalecer o atendimento da ponta das pessoas que mais precisam. Porque a população mais vulnerável, o CRAS é sempre a referência para eles. Então, as equipes que são divididas dentro desses apoios é quem realmente precisam desse recurso. Quando a gente fala em meio bilhão de reais de orçamento, aí a gente engloba também o programa Mães de Pernambuco, cozinhas comunitárias e uma variedade realmente de serviços para que essa população consiga ser atendida da melhor forma possível. Pernambuco começa a ter, aí a gente precisa tocar nesse assunto, confinamento para os serviços voltados à população e situação de rua, gente. É uma situação que todo mundo vê, que todo mundo reclama. E o que é que a gente quer aqui do outro lado? A gente quer saber o que é que vai ser feito, o que é que já foi feito, como acolher essa população. A gente passa pelo Recife, passa pelas outras cidades da região metropolitana, no interior também tem. Então, essa população de rua, ela está tendo alguma prioridade nesse momento? O que é que pode ser feito de imediato, secretário? A população em situação de rua sempre foi um problema para o nosso país como um todo, sobretudo após a pandemia. Infelizmente, o número de população em situação de rua cresceu muito posteriormente à pandemia. E o governo do estado, esse ano, de forma inédita, começa também a fazer cofinanciamento para os municípios. Então, existe um equipamento chamado Centro Pop, que é um CRES, mais especializado para esse atendimento, que ele recebe aquela população para apoio psicossocial, para capacitação profissional. A gente gosta muito de falar da questão de reinserir o sujeito na sociedade, de tentar reativar algum vínculo que ele tenha quebrado na vida dele e que tenha levado ele à situação de rua. E nós temos as equipes de abordagem social, que também esse ano começam a ser fortalecidas. Os municípios estão, agora a partir do mês de abril, retroativo a janeiro, estão começando a receber apoio financeiro para que equipes exclusivas para a abordagem de pessoas em situação de rua possam atuar nos municípios. E isso fortalece o diálogo com essa comunidade, sobretudo para trazê-los de volta às suas vidas. Porque toda pessoa que está em situação de rua, Meire, ela teve uma história. Algo quebrou na vida dela que levou ela para aquela condição. Então, o que as equipes de assistência fazem é, na verdade, tentar reativar essa situação de vida dele, criar o projeto de vida dele para que ele possa voltar a viver dignamente, sem estar numa situação de rua. Esse serviço de abordagem social, ele é muito delicado. A gente sabe que como é difícil você chegar numa população que está ali à margem da sociedade, porque até muitas vezes a pessoa se vê à margem mesmo, e tentar convencer, e você retira a pessoa, depois a pessoa pode voltar. A gente sabe que há essa migração, esse movimento. E isso acontece, essa preocupação de treinamento dessa equipe de abordagem em todos os municípios, ou vocês vão focar por regiões? Não, ela é geral. Além do cofinanciamento do Estado-municípios, a Secretaria de Assistência Social tem essa preocupação de estar sempre dando apoio técnico. Então, existem equipes dentro do Estado, que eles viajam com muita frequência, os municípios vêm até Recife, existe um diálogo frequente entre Estado e municípios, e sempre esse apoio técnico é feito. Seja ele Estado-município, seja eles União-municípios. A gente consegue trazer pessoas do Ministério, a gente consegue sempre estar trocando informações, para que a gente possa estar se reciclando, bem como as equipes municipais. A gente tem preocupação por conta da vulnerabilidade, né? A pessoa que está à margem, que está ali na rua, ela fica suscetível a uma aproximação com as drogas, e aí entram as políticas em relação às drogas dentro da sua gestão na Secretaria. Como é que o senhor vem lidando com esse processo? A questão da droga é uma situação intersetorial, né? A gente precisa trazer para a discussão todos os mecanismos de atuação. Vem a questão investigativa, vem a questão... Porque atrás de uma pessoa que está usando, tem alguém que aliciou, né? Tem outro que faz aquela pessoa ali de... Chama de mula, né? Aquela pessoa que vai estar vendendo as pedrinhas, a coisa. Então, é um estudo realmente muito forte. O Estado de Pernambuco já tem há bastante tempo um programa chamado Atitude, que ele é um programa que foca no cuidado das pessoas que estão em situação de rua, sobretudo no uso do crack. Esse programa vai continuar no governo Raquel Lira? O senhor está dando mais reforço? O senhor está ampliando esse programa? Vai sim. Ele está sofrendo, na verdade, uma reestruturação. Nós estamos fazendo um estudo para que a gente possa impactar menos os municípios, né? E conseguir tirar uma quantidade maior de pessoas desse uso conflituoso. Esse é o grande estudo. Nós queremos fortalecer também entidades da sociedade civil, que fazem um trabalho muito bom nessa situação de combate às drogas. Então, o governo também quer chegar junto dessa população cada vez mais. Existe um trabalho muito forte sendo feito na educação, na saúde, SDS, enfim. Ele é muito intersetorial para que realmente a gente possa combater essa situação de drogas que é muito grave. É porque é preciso levar em consideração duas coisas, principalmente tratamento e ocupação. A pessoa precisa ser tratada, mas ela também precisa ser ocupada de alguma forma para poder produzir, enfim, e não só ficar naquele caminho. Então, essa distribuição de responsabilidades entre as secretarias, a que o senhor se refere? Exato, porque, na verdade, quando a gente fala de fome, de droga, quando a gente fala desses problemas sociais graves do nosso país, não é, na verdade, uma ação ou uma equipe que vai conseguir impactar em grande escala. A gente precisa realmente trabalhar de forma intersetorial para que várias ações, que vários programas... A gente sabe que o Manjo de Pernambuco não vai atingir todas as mulheres necessitadas do Estado. Mas a gente precisava ter um passo inicial dessas 100 mil. Então, a mesma coisa é a questão da droga, é a questão da fome, enfim, são vários trabalhos, são várias formas de agir que a gente vai impactando e vai diminuindo essa escala de prejuízo que a sociedade é tão afetada nesses aspectos. Quando o senhor fala de fome, é uma preocupação geral, né? A gente fica pensando o que é que vai ser feito para combater a fome, né? O senhor falou sobre as cozinhas comunitárias, né? Que integram aí o programa Bom Prato. Tem orçamento e tem execução já? Tem. As cozinhas estão funcionando muito bem. Desde o ano passado, quando a governadora chegou aqui, nós tínhamos aproximadamente 50 cozinhas em funcionamento. Ela pediu que a gente pudesse massificar o apoio dessas cozinhas, aumentou o cofinanciamento, aumentou o nível de parceria entre Estado e municípios. Saímos inicialmente de 55 para 156 cozinhas, né? Hoje nós já passamos das 200 pactuadas. Inauguradas, nós já temos 114, né? Essas cozinhas entregam 200 refeições por dia. A população que recebe esses pratos de comida são referenciadas também pelo CRAS, que é, na verdade, a entidade regional que consegue dizer ali, naquele bairro, naquela região onde a cozinha foi instalada, quem são as famílias mais necessitadas. Então, eles é quem tem a condição de dizer. E aí, essa parceria em mais de 100 municípios, nós estamos inaugurando uma média de 3, 4 cozinhas por semana, né? Então, nós estamos muito felizes. E hoje já gera meio milhão de pratos de comida por mês entregues a essa população. Porque, na verdade, a gente trabalha com ação imediata, né? Médio prazo e longo prazo. A imediata é matar a fome, fome não espera. Médio e longo prazo. Existe um trabalho muito forte do governo do Estado em relação à capacitação profissional, em relação a trazer indústrias, trazer empresas para o Estado. A gente precisa fomentar emprego, a gente precisa gerar condição das pessoas trabalhar. Mas, para estudar, para se capacitar de estômago vazio, realmente não dá. A gente precisa realmente alimentar essas pessoas e incentivá-las a sair dessa condição. A grande alegria nossa é quando a pessoa diz assim, eu não preciso mais do Bolsa Família, eu não preciso mais da cozinha comunitária. Hoje eu tenho o meu emprego, hoje eu tenho a minha condição. Essa é a nossa grande alegria e é para isso que a gente está trabalhando. Secretário, e a gente torce para que esses programas sociais deem resultado. A gente quer ver o povo bem aqui em Pernambuco. Muito obrigada pela participação aqui no Poder e Negócios, viu? Eu que agradeço, Meire. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Bom dia, boa semana para o senhor. E a gente marca um novo encontro no próximo domingo, às 10h30 da manhã. Tchau, tchau. Até lá.